Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais estão desenvolvendo uma vacina que promete eliminar a dependência da cocaína. O consumo da droga entre os brasileiros é quatro vezes maior que a média mundial. A substância desenvolvida no laboratório de medicina molecular da universidade ainda está em fase de testes com animais, mas já apresenta resultados positivos. Uma molécula criada a partir da própria cocaína seria capaz de inibir a vontade do usuário de consumir a droga. A vacina também pode ser eficaz contra o crack, já que os produtos são feitos com a mesma pasta base. Nossos estudos em animais apontam que a vacina faz o corpo produzir anticorpos e esses anticorpos se ligam à droga uma vez que ela entra no organismo e impedem a ação delas no cérebro. De acordo com os estudos, a substância reduziria em 80% o efeito da cocaína no corpo humano. O tempo máximo de imunização seria de seis meses, mas antes de ser comercializada, a vacina precisa passar por outros testes, que podem levar até cinco anos. Ainda segundo o médico da Universidade Federal de Minas Gerais, a vacina não deve ser usada de forma isolada. A pessoa precisaria de um acompanhamento multidisciplinar. Nas ruas, muita gente aprovou a iniciativa, mas todos lembraram a importância da conscientização na hora de deixar o vício. A cabeça tem que ser em função de, junto com a medicina, as duas caminharem juntas. Tudo na nossa vida depende mesmo da nossa vontade. Em primeiro lugar, a vacina pode ser algo subsidiário, mas ela não pode ser o fator principal.